É algo diferente que a gente tá fazendo com a Karen. A gente trocou de hotel três vezes em 24 horas. Aí a hora que o elevador travou, tipo, tava com o corpo mole. Vou um monte de líquido vermelho, assim, ó, em volta. O menu é rosto, tilápia, sem sal. Só com limão. Esse é o menu. São as refeições a cá de hoje. Essas aqui são... Ela vai começar a comer um pouquinho de carbo hoje. Ontem ela comeu um pouquinho, mas hoje um pouco mais. Aí vamos intercalar entre arroz e tilápia e bolacha de arroz e tilápia. Tudo sem sal. Vai ter carbo de lixo ou não? Não. Lixo e lixo pra comer depois. Sim, sim, sim. O açúcar é algo que não é fundamental, essencial, né? É difícil. Quem gosta muito de açúcar viver sem, mas consegue viver sem. Agora o sal não, é essencial. E aí, além do corpo sentir a falta, né? Fica fraco e tal. Pra você brigar. Nossa, pensa no seu colo chimichurri. Eu coloco chimichurri em tudo. Pra mim, salva a vida o chimichurri. Ela tem duas refeições. Uma de arroz com tilápia. A outra tem a tilápia aqui. Ela vai comer a bolachinha de arroz, que é essa daqui. Deixa eu mostrar pra vocês. É meio o biscoito de arroz. Ela tem um pouquinho de sódio, mas é bem pouco. Então, é o que está dentro do programado pra hoje. Tudo isso que tá rolando, como é que tá sendo feito? A emoção total, né Gui? É bem mais difícil. Quando ela vai competir do que quando eu vou competir. Ficar ali no meu bastidor e tal. Eu acho que esperar que as coisas dê certo pra outra pessoa é mais difícil do que pra você, tá ligado? Porque quando é você, você tá ali. Trabalhando e fazendo e sabendo, sabe? Que tá no caminho. Mas é uma pessoa tão importante na nossa vida, né? É. Então eu fico muito ansioso. Muito ansioso. Mas, como já não é mais o primeiro agora, é o terceiro. Então já dei uma calejada agora, tá ligado? Mas também na expectativa de poder realizar esse sonho de ir pro Mistério Limpia junto, né? Cara, vai ser demais. Qual que é a diferença de emoção? Quando é você e quando é a pessoa que a gente ama. A emoção é dez vezes mais, né? Então, acabando de falar por quê. Que quando eu vou competir, tipo... A minha emoção eu consigo controlar. Eu sei que eu tô... Daqui, sei lá, tantas horas eu vou estar no palco, não sei o quê. Fiz tudo que tinha que fazer. Agora, quando é a pessoa que tá do seu lado, sempre tá te acompanhando, fica mais nervoso, mais ansioso. E aí você não pode... Você tem que tentar esconder isso. Não pode transmitir isso. Tem que passar segurança pra ela, né? É um pouco mais difícil. Tadinha. Eu acho que ela... Quanto que ela sofre quando eu faço essas compreensões. Exato! Se colocar no lugar do outro, né? Vai girar emoção os dois juntos. É. Mas é legal. Faz parte. E a gente trabalha já... Muito tempo já fazendo isso junto, né? Então... Eu acho que tem aquela ansiedade de sempre, aquele nervosismo de sempre. Mas é o que eu falei por quê? Agora, como já é o terceiro seguido, já tá um pouco mais calejado. Sim. Mas cada preparação é uma preparação, né? Você vê? Cada lugar tem as suas surpresas. A gente também teve alguns problemas com Airbnb lá nos Estados Unidos. Aí, aqui também, então, a preparação é uma novidade. Você tem que estar preparado, né? Porque... Nem tudo vai ser como a gente planeja. Sim. Então, essa é a parte mais difícil. Você tá preparado pras adversidades. Fala sério! Aquela se errou assim, né? Não... Tudo bem. Ela tá linda também. Só estímica isso. Ó, invadimos aqui o AP da Karen, que ela tá se arrumando um dia antes da competição. Agora tá indo pro meeting, né? Sim. Fala, meus amigos do canal da Integral. Hoje é um dia antes do grande dia, né, Aline? Amanhã é o dia de mais uma competição. Rumo a uma competição aqui no Brasil, que é uma honra pra mim poder participar num campeonato profissional no Brasil. que é onde foi a origem da Wellness, né? Sim. Então, eu tô muito feliz. Tem toda a torcida, né? O pessoal aqui. Não, eu trouxe meu pai, a mulher dele, minha mãe... Que demais! Vai tá a família, então! Nossa! Vai tá a minha família! Então, assim, eu quero entrar mais animada e feliz do que nunca em cima daquele palco pra conseguir te transmitir um pouco pra eles. Porque todos os últimos campeonatos que eu competi lá fora eles não conseguiram ver. Então, eles ficavam desesperados me ligando, tentando encontrar na internet uma transmissão e tal. Dessa vez eles vão conseguir ver pessoalmente. Então, eu tô muito feliz. Vai ser uma dose de ânimo a mais, né? A hora que tiver lá no palco e saber que as pessoas mais importantes pra você vão estar ali assistindo e torcendo. Não, com certeza, com certeza. Vai ser muito, muito, muito especial. E como tá o coraçãozinho? Pode ser emoções? Eu tô bem feliz, né? De ter a oportunidade de estar aqui. Aconteceram algumas turbulências. Alguns perrengues. Exatamente. Alguns perrengues que depois eu conto pra vocês com calma. Agora tá na hora do meeting. Mas assim, resumindo. Foram vários perrengues. Resumindo. O Rafa ficou preso, entendeu? Quase morreu o coração. Não. Resumindo. Sobrevivemos. É, não. Foi sério. Tipo, desde ontem a gente tá aí na luta. Só pra conseguir chegar no dia de hoje e são se salvos, sabe? Porque foi complicado. Não, no fim da noite... Não, não vou começar a contar. Não, não, espera. Depois do meeting a gente vai saber tudo. Não, ela vai perder a hora agora. Quando eu contar vocês vão ficar de cara, velho. O que aconteceu? Ela tá indo agora pro meeting depois. A hora que a gente voltar, eu quero saber. Sares dessa história. Sim. Beleza. Bom, vamos lá. Vou pegar minha marmita agora pra conseguir ir. E... Acelerar, né? Porque o campeonato é um pouquinho longe aqui do hotel que a gente tá. A gente acabou trocando de hotel de última hora. E... É isso. Acelerar. Vamos que vamos. Fica aí no vídeo que vai ser muito bom. Não tem nem como. Nossa, eu ainda quero ensaiar bastante pose hoje. Hoje é o dia da pintura também. Eu vou me pintar em casa. Quem tá me pintando pros últimos campeonatos são o Rafa. É o Rafa, né? Eu vou chegar já. Fazer uma esfoliação. Aí tem que esperar umas duas horas mais ou menos pra poder pintar. Aí eu começo a pintar. Aí vocês vão acompanhando tudo. Minhas últimas refeições. E tudo que vem por aí no decorrer do dia. E aí o calor, Rafa? Nossa, massacrante. Principalmente vindo lá de Curitiba. Também dá pitando. Derretendo um pouquinho. Mas faz bom. Faz bem. Suas toxinas. A Cá acabou de sair da pesagem do meeting. Vamos ver qual que é o número da sorte. Uh! O número da sorte é o 300. Galera, graças a Deus o meeting realizado. Tudo certo. Eu consegui dar uma olhadinha no palco. Você acredita que eu ainda subi lá em cima e dei uma ensaiada no cinema? Conseguiu subir no palco? Arrasou! Dei essa fugidinha ali em cima do palco. Então já mentalizei tudo como vai ser amanhã. Estou muito feliz, muito animada. Vai ser um prazer estar naquele palco. Vai ser um prazer competir aqui em Recife. E é isso aí. Se Deus quiser, amanhã a gente pega essa vaga. Oh meu pai... E quais são os próximos planos agora do dia? Os próximos planos? Chegar em casa, eu vou fazer uma liberação. Pra tirar um pouco do estresse do que aconteceu ontem, que eu vou contar pra vocês com calma. E aí depois disso eu vou ter uma sessão de... Como se fosse uma terapia de visualização, assim, sabe? Ai, que legal! Eu gosto muito de fazer isso. Eu acho que a mente comanda tudo. Você sempre faz? Faço sempre. Aham, faço sempre. E aí eu vou... Mais ou menos quando der... Eu vou comer depois disso. Quando der umas 5 horas a gente vai treinar. Aí voltando do treino a pintura. Tá. Então vai rolar o treino hoje, né? Vai rolar. Você vai competir amanhã... Vai rolar. Não vai ser um treino não, mas vai ser um estímulo, sabe? Não vai ser aquele pesado. Vai ser mais uma ativação, assim, geral. Pra também direcionar o cargo pro lugar certo. Sim. Então vai ser uma estratégia da sua preparação dessa vez. Vai ser uma estratégia diferente das últimas. Mas se Deus quiser, é uma estratégia melhor. Sim. Você já quer contar ali pra galera? Os perrengues que aconteceram? Quer contar agora? Quer contar lá na perrengue? Ah, vamos deixar lá na perrengue. Deixa. Fica até o final. Então fica até o final, gente. A gente tá fazendo uma leve drenagem sem estimular demais. Porque são também... tem o risco de ter o efeito oposto, sabe? Então é uma leve drenagem pra ajudar a tirar os líquidos. Que ontem eu acabei pegando uma retençãozinha significativa. Então... O meu objetivo é hoje também já aproveitar e dar uma relaxada, né? Porque o ideal é que um dia antes você relaxe bastante e tudo. Mas como eu ainda vou treinar, vai acabar dando um equilíbrio aí entre relaxar um pouquinho, depois ir lá, dar um estímulo. Isso aí. Estamos usando estratégias diferentes, mas que também podem dar certo. Eu acredito. E aí? Tá sensacional? Tô aqui observando. Gente, eles estão fazendo um estímulo, né, pra glúteo. Como a Karen disse anteriormente, é uma estratégia que ela vai usar nessa preparação de agora. Então repare que todo o movimento, tudo o que eles estão fazendo, ela tá focando total no glúteo. Que é pra dar ênfase na musculatura, principalmente da gota, né? Olha a nariz. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Estava em falta já do sacadão? Descansa mesmo. Ah, agora sim te damos o ativado no bico. Última série, últimos movimentos, vai, bora. Vai, vai. Vamos, pensa na vaga, vamos. Vamos. Bora. Vamos. Vale. Vamos. 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 O dia inteiro. Legal pra caramba. Ceviche. Não, nem ceviche ainda. Nem ceviche. Tipo assim, o atum cru, sem nada, sem tempero, porque tava reduzindo o sódio. Caraca, doideira, véi. Isso é louco. Raiz. Raiz, não. Tá engraçado agora, mas ontem, véi, tava só querendo sobreviver pra próxima hora. É, depois fica engraçado, mas na hora... Não, você não acabou. Ainda mais estando dois dias de copetinha. Não acabou ainda. Eu fui, liguei na Airbnb, isso já era 9, 10 horas da noite. Falei, meu amigo, não tem mais condição da gente ficar aqui, chega. Isso aqui não é problema meu. Porque um poste cai... Por causa da chuva, um poste caiu no... No bairro. No poste, no fio, na recorrente elétrica. Pegou fogo. Então, procura seus direitos. Resumindo, eu perdi a paciência uma hora e meia com o cara, não deu em nada. A gente alugou um outro hotel. E pra subir. Pra pegar as coisas, pra ir embora. Porque o elevador tava desligado até o gerador. Não, e o gerador tinha acabado tudo, o elevador já não tava funcionando. O hotel inteiro desligado. Nossa, e as coisas... Tudo lá. Não, aí a gente tava com aquele nosso amigo ali. O que que aconteceu com ele? Essa história eu fiquei chateada. Não, foi foda, velho. Aí ele, né, deu maior força. Vamos lá. Não, ele tava lá com a gente lá. Eu tinha alugado já outra casa. A gente chegou em frente ao hotel. Até aí já era 11 e meia da noite. É, já era 11 e meia. Não, vamos esperar mais um pouquinho que o gerador vai voltar. A gente sobe de elevador, pega algumas coisas só pra dormir e tal. A gente lá esperando de outro lado. Não, vamos de escada, a gente pega, porque não vai voltar. Não vai voltar. É, beleza. Subimos de novo, tudo de escada. 24 andares. Desceu depois 24 andares. Não, subimos, pegamos as coisas. Para descansar as duas vezes, é uma verdade. As três. Esse filho da mãe subindo falando telefone. Não, não pode. Beleza, a gente subiu, pegou as coisas lá. A hora que a gente pegou as coisas para ir embora, o gerador voltou. Aí descemos de elevador, com o rabo na mão. Não, calma, não é assim. Aí a gente arrumando as coisas no escuro. Quando a gente termina de arrumar todas as coisas no escuro, o gerador, pá, liga. Aí a gente, ah, a gente não cai mais nessa pegadinha não. Vamos embora de qualquer jeito. Aqui não, chega, né. Aqui não, com a cadeira. A geladeira ainda desligada e o gerador só estava, tipo, com uma lâmpada. É só uma luz de emergência que ele ligou. Aí a gente falou para ele, bom, será que dá para descer de elevador? Ele, não, gente. Vocês não estão zicados, não. Não é nada, não. Vai, dá para descer. Fica tranquilo, não sei o que. Motivador. Vou deszar. Então, eu cuido da parte mental deles há um tempo. E aí a cara meio estressada no telefone. Eu disse, cara, o cortisol relaxa. Tem que pensar no propósito. Não, é verdade. Ele trabalha com isso. Ele realmente é quem cuida da nossa mente e tal. Aí não. Mó positivo, não, cara. Isso aí foi só alguns acontecimentos pontuais. Tá de boa. Aí descemos de elevador. O elevador funcionou, gente. Com a mala, ele aí, ó. Estou dizendo. Quando a gente vai entrar no carro, eu boto a mão, corto o dedo. Aí eu falo, gente, cortei meu dedo aqui. Tá sangrando. Aí ele, oxe, por que tem vírus no carro? Tive estourado todo o teto dele que era de vírus. Mano. O pior que é verdade. Não, gente. Vocês estão zicados mesmo. Você não é nenhuma não. Esquece tudo. Vão orar. O Rafa mandou mensagem hoje pra mim. Ele falou, e aí, irmão, tá tudo bem? Esse bicho aconteceu o imprevisto. Tive que ir pra Alagoas. Eu não vou ficar mais com vocês, não. Ele veio de Alagoas pra cá pra assistir a cara. Eu mandei hoje mensagem. Falei, e aí, tudo bem? Deu certo o negócio de carro? Então, mano, tive que voltar pra Alagoas aqui. Minha mãe me ligou, né? Teve um periço. Não, gente, zoeira. Mas aí, realmente... Enfim, mas no final a gente foi dormir, dormimos nesse outro apartamento. Nesse outro apartamento. Acordamos hoje. A energia tinha voltado. A gente voltou com esse apartamento que a gente já tava. Pelo lado positivo. Não precisou levar todas as coisas. A gente conseguiu sobreviver a tudo isso. Conseguiu fazer a dieta certinho. Foi estressante, né? Porque na quinta e sexta, foi o que eu falei pra cá. Falei, cara, daqui até o campeonato, você não pode se estressar com nada. A gente tá com algumas obras, algumas coisas. Eu falei, vamos deixar tudo pra lá e só pensar no campeonato. E aí, a gente teve que passar por isso aí na quinta-feira. Então, ela teve um pouco de retenção e tal. Mas hoje já tá... Já deu tudo certo hoje, graças a Deus. Tamo aí finalizando mais uma vez. Recuperamos a nossa possibilidade. Mais uma história pra contar. Mais uma. Uma não, né? Pelo menos umas 15 do que aconteceu. Hoje deu tudo certo, Josip. Graças a Deus. Hoje foi um dia abençoado. Só que a gente vai ter ainda que voltar pra casa com o vidro quebrado. Depois vamos lá mostrar. Ah, só torcer pra não chover, hein? Não, mas agora eu coloquei um envelope ali em cima do vidro pra segurar. Ele mandou um dedo todo, coitado, pra ele poder voltar. Foi isso. Mas são as histórias dos perrengues dos campeonatos que as pessoas, às vezes, não veem, né? Ninguém vê, na realidade. A gente acha que é intocável, que é uma... E você procura o perfeito, né? Porque são coisas que não estão sob o nosso controle, né? A gente... Tudo que tá sob o nosso controle, igual a dieta, a gente deu um jeito, né? Pediu peixe cru, que não faz diferença nenhuma. É ruim pra comer pra caramba na hora, né? Eu tava esperando comer uma tilapa ali, frita e tal. Mas isso a gente consegue controlar. Agora, a energia do hotel não consegue. Subir 24 horas dos caras três vezes. Achar é... Nossa, meu Deus. É, e onde entra também, eu acho que a maior parte do mindset. Se você não tá com o teu mental fortalecido, pra ti... Eu resisti até o final, velho. Eu resisti. Eu tô de prova. Eu tô de prova. Eu tô de prova. Em nenhum momento ela esmureceu o tempo todo com o mindset positivo, pensando positivo. Então, isso foi bem importante. Obrigado, Joseph, por cuidar do nosso mundo. Obrigado, Joseph. Com certeza, a questão da diferença. Com o cara do Airbnb, eu dei uma estressada. Não, sério, eu falei pra ele o seguinte. Eu falei, eu espero que você não alugue uma coisa de alguém como você. Porque ninguém merece. A pessoa não tem um pingo de empatia, poxa vida. É, ele não teve nada de... Ele sabia que a gente era atleta, sabia que a gente precisava cozinhar. Sabia que precisava as nossas coisas estragando a geladeira, né? E a pessoa não faz isso. Então, eu acho que a gente tem que ter empatia pelos outros. Eu acho que isso é um ponto, né? Até quando a gente passa por isso, que a gente vê a importância da gente se colocar no lugar do outro. Então, é um aprendizado pra nós essa importância. É um aprendizado pra nós manter a cabeça firme. Que o outro dia, é uma frase que minha mãe sempre fala. Não é mal que dure para sempre. Da mesma forma que também não é bem. A vida é feita de altos e baixos. Então, a gente tem que estar preparado pra isso. E eu acredito que tudo tem um propósito, entendeu? Eu sou uma pessoa que gosta muito de desafio. Entendeu? É verdade mesmo. Eu lido bem com desafios. Às vezes, quando eu não me sinto desafiada, parece que eu tô numa zona de conforto e eu não fico feliz. Então, realmente, aquilo ali foi um desafio até o final. E hoje eu tô me sentindo, sério, muito corajosa, muito capacitada pra eu levar isso pro palco. É verdade mesmo. E fazer o meu melhor. Tentar transmitir a minha superação que não começou ontem, no meio de uma dificuldade. Começar ali, ó. Não, essa aceleração vem de trás. Tá muito tempo. Exatamente. Então, eu quero transmitir só mais esse passo. O Rafa ficou do meu lado o tempo todo. Obrigado, amor. Brigadão. É nessas horas que a gente tem que se unir mais do que nunca. Entende? Porque se a gente ainda tivesse brigado, não seria só uma falta de energia, uma falta de comida, uma finalização. Ia ser um problema na preparação, um problema no relacionamento, um problema emocional. Então, a gente resistiu ali, ó. Até o final, estamos vivos pra lutar mais um dia. Da hora. E mais antifrágeis agora, né? Mais antifrágeis, mais resilientes. Isso eu acho que é o mais importante. É isso aí. Ai, ai. É isso aí. Então, vamos ver você amanhã. Meio dia. Bora descansar agora um pouco, né? Bora. Tomar um banho, descansar, relaxar, desfoliar, pintar. Ainda vou pintar ela hoje. Caracas. Eu sou o Picasso, Guilherme. Você conhece? Ó, cozinheiro. Cozinheiro. Gentleman, velho. Que isso, cara? Só não pode ter um elevador na frente, senão... Mano, é desesperador, velho. Eu descobri que eu... Acho que se eu tivesse ficado preso lá, não sei o que ia acontecer, não. Não sei se eu estaria aqui hoje. Não sei se eu estaria contando essa história aqui, não. Não, ele já chegou imaginando, meu Deus, se eu ficasse 30 minutos, 50, uma hora lá dentro, ele já imaginando mil coisas. Eu falei, Rafa, mas tudo bem, foi alguns segundos só. Mas você sabe o que significam? Dois segundos de queda livre? Não, ele reproduziu a cena. Ele fez pra gente essa. É, não, vou... Vamos falar de boa aqui, ó, no celular. Aí tava de boa, tipo, o corpo relaxado, tá ligado? Aí, de repente, pá, queda livre. Trinta segundos. Caralho. Aí, na hora que o elevador travou, eu, tipo, tava com o corpo mole, foi assim... Aí, eu, tipo, falei, que porra, o que aconteceu? O elevador tá travando! Ah, calma que eu vou chamar a assistência. Minha filha liga pra Deus aí, que a assistência não vai dar jeito que não. Minha filha liga pra Deus, né? O que você tá comendo aí, meu irmão? Carbump de arroz com tilápia. Sem sal. Nossa, olha. Você só quer comer pra não dar certo. Não importa o que é. Às vezes eu faço uma carinha feia, mas no fim é o resultado que importa. Quanto tem de arroz que você tá fazendo, Carbump? 100 gramas. 100 gramas. De gilata. Tem também? Eu acho que tem uns 70 gramas. Fica dessa cor, fica muito escura. Só que também não pode ser aquela cor que você olha e fica nossa, tá com a cara branca. Já é, ó. Aí aqui assim, ó, dá pra dar uma iluminada. O contraste que a gente vai fazer é do degradê de fora pra dentro, né? A gente faz o contorno bem mais marcado, porque você é bem branquinho, né? E tá bem morena. Eu tô bem branquinho, eu passei três mãos. E a gente faz um contorno bem marcadão e aí no centro do rosto a gente dá uma iluminada. Aham, pode dar uma iluminada boa, assim. Porque dá um tom mais super... E aí, Carlos? Aí é aí que eu amei minha maquiagem. Melhor impossível. Tô super feliz. É a primeira vez que eu uso dourado e ficou sensacional. E bora correr que o Rafa já tá lá embaixo me esperando. Música Música Tchau. Saímos da competição, passamos perto, 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 eu quase senti a minha Vaga da Olímpia chegando perto, sabe-se? Quase senti ela na minha mão, foi por pouco, eu confesso, vocês sabem que eu sempre sou sincera com vocês, que dessa vez meu coraçãozinho ficou apertado quando eu não ganhei, não por causa de mim, sinceramente eu compito já faz tempo, eu entendo, e pra mim dois top 2 na minha estrada profissional é incrível, é uma realização imensa, mas agora o foco é a preparação do Rafa, é a competição dele pro Olímpia, então sinceramente eu ainda não sei quais serão os meus próximos passos, mas uma coisa eu falo do fundo do meu coração, eu tava muito, muito feliz em cima da pequena pau, eu tentei transmitir toda a minha energia, toda a minha gratidão, todo o meu amor pra todo mundo que tava ali, teve uma hora que as pessoas gritaram assim, torcendo por mim, meu nome, e eu tava de costas e me segurei pra não chorar, então assim, eu tô feliz, tô muito grata a Deus por estar aqui, vou decidir meus próximos passos com calma, mas de antemão eu já agradeço, obrigada do fundo do meu coração pra todo mundo que torceu, e mesmo de longe tava lá comigo, obrigada. E ó, pra complementar, eu estava lá gritando por ela, ela tava gritando muito, e eu tenho certeza que é independente do resultado, é lógico que a gente espera essa vaga do Olímpia, eu sei que é o seu maior sonho, mas esse top 2 foi o gostinho de top 1, você tava surreal, eu tinha certeza que era seu, eu me fiz até assim pra pular, só que a tua motivação, a tua história de vida, a tua superação, Obrigada, obrigada de coração. É muito mais do que campeão, você sabe disso, e você inspira e motiva milhares de mulheres, me motiva, me inspira, e é muito especial tá te vendo, ver o quanto que você evoluiu, o quanto que você conseguiu superar, né, o teu caso, não só do físico, mas de saúde, e ter essa reestreia, e eu tenho certeza que a tua hora vai chegar, porque você merece demais. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada mesmo, gente. E agora ela vai comer, tá comendo, pra mim é uma honra. E pode começar comigo, talvez. Rapaz, eu tô pensando em comer McDonald's mesmo, porque eu não tenho certeza. Eu tô muito feliz de competir no Brasil, nesse mesmo fim de semana tinham 3 campeonatos na Argentina, nos Estados Unidos e no Brasil, eu falei, não quero competir, eu trouxe minha família toda pra cá, pra Recife, veio meu pai, a mulher dele, minha mãe, meu amigo, o time da Integral Médica, eu tô feliz mesmo de coração, passei perto, 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 confesso que meu coração na hora deu uma gelada, sabe? Eu sou humana, e a gente tem que se permitir sentir emoções. Então um dia a gente fica muito feliz, um dia a gente fica esperançoso, um dia a gente fica sem saber direito quais serão os próximos passos. E a vida é assim, mas faz parte, eu acho que o principal é se manter positivo, acreditando que um dia é de um jeito, do outro é do outro, e a vida é assim, e é isso que vale a pena estar vivo. E tamo junto, que eu já falei demais, vocês nem tão me aguentando mais aqui. Um beijo grande, gente, obrigado por ter ficado comigo até agora, eu espero que vocês tenham gostado desse tempinho aí com a gente. Se você gostou, não esquece de deixar o like pra fortalecer, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau!